Olá pessoal, quero convidar a todos vocês empresários para que venham a participar do Natal Sonho Dourado. Por que eu digo isso? Porque ano passado eu participei e isso fez toda a diferença. Valeu a pena. Por que vale a pena? Hoje o empresário tem que investir em seu cliente, ele tem que investir na população, não só na empresa. Então isso faz que a gente traga, porque hoje o povo é tão exigente, com certeza. Isso faz que o próprio empresário valorize mais o seu cliente. O Natal Sonho Dourado trouxe esperança para muitos clientes, colaboradores, que estiveram em todas as lojas, em todas as suas lojas. Então eu convido a todos vocês, participem do Natal Sonho Dourado. Tenho certeza que isso vai trazer muito benefício a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos clientes e a nossos empresários.